Olá pessoal, eu sou a Amanda Monteiro e nesse vídeo eu vou mostrar como você pode colocar fundo no seu texto com apenas um clique pelo celular, através do aplicativo Canva. Vamos começar! Vamos abrir o aplicativo. Temos aqui algumas opções, eu vou ficar com miniatura. Você vai escolher a que você quiser. Criar design em branco. Vamos empurrar para baixo essa telinha de template. Vou tocar aqui para selecionar, porque eu quero botar uma corzinha nesse fundo. Prontinho. Agora vamos colocar o nosso texto. Vamos vir aqui no sinalzinho de mais, que está no canto inferior esquerdo. Texto. Aqui eu vou vir em inserir um título. Editar. E você vai colocar aí a sua frase, a sua palavra. Coloquei dessa forma para demonstrar para vocês. Agora eu vou vir aqui em fonte, para mudar a fonte. Você vai escolher a sua fonte. Vou aumentar aqui um pouquinho. Agora como a gente faz para colocar um fundo nesse texto? É bem rapidinho, com apenas um clique a gente faz isso. Vamos vir aqui em efeitos. E vamos lá para a última opção. Prontinho. Nosso texto já tem um fundo. Agora a gente vai clicar novamente para fazer alguns ajustes. Olha aqui, você pode controlar o arredondamento. Você pode deixar assim retinho. Ou arredondar. Aqui você controla a extensão. Quer menos? Quer mais? Por aqui a gente controla. E a transparência? Olha, você pode colocar desse jeito, com transparência ou não. E aqui a gente muda a cor. Quando tiver tudo do seu jeito, é só fechar. Ah, e podemos também mudar a cor do texto. Para mudar a cor do texto, a gente vem aqui, olha. Você pode mudar antes ou depois de botar o fundo. A gente vem aqui em cor. E aqui, olha. Aqui a gente pode botar o texto na cor que a gente quiser. Olha, branco. E pronto, gente. É só isso. É só dar um clique que o fundo já aparece ali no seu texto. E depois você só faz os ajustes. Bem legal esse efeito, não é? E se você gostou, deixa o like no vídeo. Quem está chegando agora, não deixe de se inscrever no canal. E ativar o sininho na opção todas. Porque assim, você não vai perder nenhum vídeo que eu postar aqui. E se restou alguma dúvida, é só deixar nos comentários que eu vou te responder. E o foco desse vídeo realmente foi mostrar esse efeito. Mas eu tenho uma playlist aqui no canal. O link está na descrição, onde eu ensino a criar várias artes do zero. Inclusive posts, onde você pode aplicar o que acabou de aprender aqui nesse vídeo. E para salvar, é nas setinhas aqui em cima. Nessa setinha que aponta para baixo, ele já vai para a sua galeria em PNG. E nessa setinha que aponta para cima, teremos algumas opções. Se você vier em Baixar, poderá escolher aqui em qual formato você quer baixar o seu trabalho. Então é isso, gente. Foi esse o nosso vídeo de hoje. Aproveitem bastante. Fiquem todos com Deus. E nos vemos nos próximos vídeos. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.